E a gente volta com uma boa notícia, olha, os hospitais filantrópicos de Sergipe vão receber recursos do governo federal provenientes da emenda impositiva. A indicação foi do ex-deputado federal Márcio Macedo, hoje na condição de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Márcio anunciou a liberação do dinheiro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência chegou ao Hospital Filantrópico São José por volta das 10 horas da manhã. Visitou as instalações do hospital e recebeu demandas de melhorias. O motivo da visita de Márcio Macedo foi para levar recurso de um milhão para a unidade. Recurso fruto de emenda impositiva da época em que ainda era deputado federal por Sergipe. As minhas emendas parlamentares constitucionais, eu estou destinando metade delas, que são 11 milhões, para hospitais filantrópicos e entidades filantrópicas que cuidam de aliviar todo o nosso povo, como é o Hospital São Isabel, o Hospital São José, o Hospital Cirurgia, o GAC, a AMES e uma dezenas de instituições. E aqui no Hospital de São José eu estou destinando um milhão de reais impositivos para ajudar no custeio e nos investimentos do hospital. O dinheiro vai servir para a continuidade de projetos no hospital, como a ampliação da UTI. O setor, que conta com 18 leitos desde o período da pandemia, deve receber mais 10. Os hospitais filantrópicos, eles carecem de ajuda, né? Nós prestamos assistência a pacientes SUS e acho que a missão do Hospital São José é dar serviço de qualidade aos pacientes. Então esse recurso que vem com certeza vai fomentar mais trabalho, mais expectativa sobre a assistência dos nossos pacientes. Além de suporte avançado em UTI, o hospital oferece assistência psicológica e a referência em cirurgias e internamento. O que precisa de ajustes, como equipamentos em manutenção, foi apresentado ao ministro. Nossos investimentos, eles dependem de recursos públicos para que a coisa aconteça, né? Nós hoje temos vários serviços, desde saúde mental, urologia, otorrino, laringologia, essa UTI mesmo. Então qual é o nosso intuito? É ampliar, é crescer para poder dar um melhor atendimento. A presença do ministro em Sergipe beneficia outros hospitais além do São José. No final de semana, o recurso foi anunciado para o Santa Isabel, mas o dinheiro também deve chegar para o Amparo de Maria, em Estância, o Santa Cecília, em Aquidaban, o Hospital de Cirurgia, aqui em Aracaju e a Federação das APAES. Em nome de toda a federação, eu agradeço ao ministro a essa ajuda. Ele encaminhou emendas para todas as unidades associadas e agora está vendo o que a gente mais precisa para poder também trabalhar isso junto com o ministro agora. Eu vim aqui também, além de anunciar essa emenda de um milhão, além de conversar com as irmãs, ouvi um pouco como é que é o funcionamento dos hospitais filantrópicos para ajudar na defesa de que o governo federal possa ajudar ao longo desses quatro anos do presidente Lula as santas casas e os hospitais filantrópicos do Brasil inteiro. Obrigado.